E agora sim, o grande momento, o sorteio da promoção Casa das Cores Pinta Minha Casa. Eu vou convidar agora o Fernando Moraes, que já está aqui ao meu lado. Né, Fernando? Uma promoção extremamente importante, principalmente para 2021, a pessoa chegar com uma casa reformada. Já pensou? Pois é, Kelly. Você já pensou? Que maravilha. Bom dia para você, Kelly. Bom dia. Bom dia para a nossa audiência. Aliás, parabéns, Kelly, pela apresentação, pela condução do nosso TVC agora. O Israel pegou alguns dias aí de férias, está descansando. Isso mesmo. E você cobrindo a altura, né, o nosso querido Israel Espíndola. Muito obrigada. Kelly, você já pensou? Você tendo a sua casa repaginada. Quando a gente fala em pintura, a gente fala no quê? Em mudar um conceito, de repente você está ali cansado daquela cor. Às vezes a gente pensa numa cor que represente a nossa casa, represente a nossa família, mas de repente a gente muda, né? Exato. A moda muda, de repente a moda agora é um tom, agora a moda é outro tom. Ou então você achava que ficaria uma cor e ficou outra. O que fazer, né? Ou de repente você comprou a casa daquele jeito ali e aí não sobra verba para passar aquela tinta na casa. Então a promoção Casa das Cores Pinta Minha Casa, uma promoção exclusiva do Grupo R100 de Comunicação, feita sob medida para essa parceria especial para a Casa das Cores. E também os parceiros que a gente vai receber. Aliás, alguns parceiros representando aqui todos os parceiros da promoção Casa das Cores Pinta Minha Casa. Já aproveito para convidar o Cristiano e a Daniela aqui para os nossos estúdios. Estão conhecendo aqui os estúdios, a nossa estrutura. Tudo bem, Cristiano? Ótimo, tudo bem? Boa tarde a todos. Seja bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado. Mais uma vez aqui, né? Para esse grande sorteio que todo mundo está esperando, né? Que maravilha. Daniela, da Daniela Portas e Janelas, seja bem-vinda, tá bom? Obrigada. Primeira vez aqui nos nossos estúdios. Primeira vez. Seja sempre bem-vinda, tá bom? A emoção, em nome da Daniela Portas e Janelas, de participar dessa promoção. Sempre a Casa, a reforma é sempre um sonho, né? E poder participar e presentear alguém é muito legal, tanto para a realização pessoal e quanto profissional. É muito importante para a empresa mesmo. Que legal. E na Daniela Portas e Janelas, o que a gente encontra? Todos os tipos de portas e janelas, para a casa mais simples até as casas mais sofisticadas, desde peças básicas até persianas integradas. Então, a gente tem uma linha completa para todos os tipos de obra. Que maravilha. Ou seja, tudo que você precisa, se encontra na Daniela Portas e Janelas. Cristiano, quando a gente fala de tinta, quando a gente fala da Casa das Cores, a gente já lembra das grandes marcas que a Casa das Cores representa. E o que a pintura representa em uma obra? Olha, a pintura, eu costumo dizer que, sem dúvida nenhuma, a pintura é a realização do sonho, né? Então, a gente costuma falar que a gente vê de sonhos para o cliente, né? Então, sem dúvida nenhuma, a pintura é essencial para a harmonia da pessoa. Acho que a saúde dela, tanto mental como psicológica, fica 10. Posso falar que é cereja do bolo? Digamos que sim, com certeza é a cereja do bolo. É, porque o bolo é feito ali e, de repente, a decoração final, o detalhe final, o ajuste final é a cerejinha do bolo ali. Então, ou seja, acabou a casa, já pensou na decoração, pensou em tudo. E aí, a gente finaliza com aquela pintura especial e a consultoria. O material é da Casa das Cores. Com certeza, sem dúvida nenhuma e, realmente, o cliente fica muito satisfeito, né? Com toda repaginada na sua obra, com a pintura, enfim, inúmeras situações. Que maravilha, que maravilha. Então, agora, minha cara Kelly Martins, está na hora da gente descobrir quem vai ser o ganhador ou a ganhadora. Vou até aproveitar, Fernando, desculpe interromper. Fica à vontade. A pessoa que ganhar hoje vai poder escolher a cor da casa? Sim, com certeza. Ela define? Sim, ela vai ter essa possibilidade de escolher, afinal de contas, a realização do sonho dela, né? Participou da nossa campanha, então tem todo direito. Extremamente importante, né, Fernando? Aliás, Kelly, é uma pintura externa completa. Então, ah, eu quero uma barradinha aqui, eu quero um negocinho aqui e tal. Então, pronto, fica tranquilo, a gente vai entrar em contato com você. Nós e a Casa das Cores vamos entrar em contato com você. Vamos colocar aí os profissionais que vão fazer esse trabalho de pintura aí, fazer uma reunião. E com certeza vai ficar com a sua cara. Se você ganhasse esse prêmio hoje, a minha cara Kelly Martins, como seria essa pintura externa da sua casa? Ah, eu sou apaixonada por preto e também por cinza. Acho que seriam as duas tonalidades que eu usaria. Meio grafite, assim? Isso, grafite com o preto ali. Que legal, alguns detalhes em preto, grafite. Exatamente. E a sua casa? Você que participou, entrou no jpnews.com.br. Aliás, vamos pedir para o pessoal da produção colocar para a gente na tela o jpnews.com.br. O nosso portal de notícias. Você entrou lá no jpnews.com.br barra promoções ou simplesmente rodou a barrinha ali, você que está no computador ou no notebook. No celular você já digitou jpnews.com.br barra promoções. Aí você entrou no nosso site. Pronto, aqui na tela. A gente vai descendo o nosso portal de notícias. Vamos descendo aqui. Ó, quer ganhar uma pintura externa? Agora, agora é a hora, hein? Agora é a hora. Agora é a hora que o fio chora, mãe não vê. Descendo mais, descendo mais, descendo mais. Olha aqui, está chegando aqui a nossa barra de promoções. Será que eu passei já? Eu acho que já passei, hein? Isso, vai, vai, vai mais um. Pronto, pronto. Lembrando que é um site de notícias, muitas notícias, né? É notícia com força, hein, amiga? É muita notícia. É, companheira? Clica aqui em promoções, pronto. Vamos entrar aqui, Casa das Cores Pinta Minha Casa. A gente clica na aba de promoções. A gente já tem aqui o regulamento, algumas informações, as datas dos próximos sorteios. E aqui, a promoção Casa das Cores Pinta Minha Casa. A gente desce aqui mais um pouquinho. Pronto, aqui é o local que você fez a sua inscrição. Você entrou no nosso portal de notícias, colocou seu nome completo, seu e-mail, seu telefone. O telefone que a gente vai ligar daqui a pouquinho para te contar essa notícia, para combinar contigo a cor da casa. Colocou aqui o número do CPF também para provar que você é você, que você existe, né? Clicou aqui, eu não sou um robô, nem sou um marciano. Pronto, agora é a hora. Você que fez a sua inscrição, vamos pedir para a produção colocar na tela a nossa roleta virtual, a nossa roleta digital. E aí, a gente vai fazer, nesse momento, o sorteio. Enquanto a nossa produção coloca na tela a nossa roleta, alguns instantes, dentro de alguns instantes, a gente vai dar esse prêmio que vai mudar a vida de uma família. O recado para você, que ainda não participou da promoção Casa das Cores Pinta Minha Casa, essa promoção em parceria com a TVC, próximo dia 30, próximo sorteio. Qual que é o recado para essa pessoa? Bom, primeiramente, eu queria agradecer aqui, aproveitar o espaço aqui, agradecer todos os clientes, todos aqueles que se inscreveram no site aí, e dizer que para a gente é uma satisfação estar podendo dar essa premiação para esse sortudo, ou sortudo, que vai ganhar essa premiação, e espero que na cabeça dessa pessoa, ela se realize totalmente com esse super prêmio para ela. Que maravilha, e já já a gente conhece ela, já já vamos bater foto com ela. Vamos participar desse churrasco, vai ter um churrasco aí, hein? Vai ter um churrasco na entrega da obra. Família toda de casa. É, para todo mundo. Pode chamar avó, vô. Quem tiver na casa. Ah, galera. Quem tiver na casa e os profissionais envolvidos na pintura. Pronto, produção, já temos condições. Vamos colocar nesse momento na tela. Pode rodar. Atenção, atenção, agora é a hora. Atenção, vamos descobrir o número aqui, o número da inscrição. O número da inscrição termina com 2. 2 é isso? Pronto, 0472, 0472, vamos decorar esse número aqui, 0472, é o número da inscrição. Agora a gente vai procurar quem que é o 0472. Produção, vamos entrar agora no JP News, lá na parte restrita, para a gente acessar isso. Pode rodando, 984, pode rodando, 472, é muito cadastro. Meu amigo, é muita gente, 472, estamos aqui na casa dos 800, dos 700, pronto. Próxima página, vamos clicar aqui na próxima página, vamos lá para a página 2. O Tote hoje está com um problema aqui, hein? Pois é. Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar, tem mais 700, meu Deus. Vamos avançar isso aqui lá para o final. É muita gente, é 472, né? 472, nunca vou mais crescer desse número 472, não vai ser nessa tela ainda, hein? Próxima tela, tela 3. Tela 3. Agora sim. Atenção, está próximo, hein? Está esquentando, está quente, está quente. 472, 482, 479, 475, 474, 472. Regiane Rosa Pereira, parabéns! Regiane Rosa Pereira, final do telefone, 7451. 7451 é o final do telefone dela. Ela fez a sua inscrição dia 17 de dezembro, às 2h09 da tarde. É, atenção, final do telefone, 7451. Regiane Rosa Pereira, a gente vai entrar em contato com você, para a gente afinar todos os detalhes, para a gente encher a sua casa de cores e de felicidade. Mais uma vez, agradecendo essa parceria especial com a Casa das Cores. Aliás, eu aproveito aqui para usar o nome do Paulo Guerra, do nosso querido Gustavo, nosso querido Gugu, do Lucas Comro, Estevão Comro, Douglas Nunes, nosso departamento comercial. Porque essa promoção, você que não está muito acostumado com o marketing, isso é um name right. Ou seja, uma promoção feita sob medida para determinada marca, que leva o nome de uma marca e juntos a gente construiu essa promoção, a promoção Casa das Cores Pinta Minha Casa. Então, mais uma vez, obrigado pela parceria. Obrigado, mais uma vez, parabenizando a ganhadora do nosso prêmio. Lembrando que vai ter outros dois sorteios ainda. E a Casa das Cores hoje, que sem dúvida nenhuma é o maior rede de lojas do Estado, só tenho a agradecer a toda a parceria de vocês. Maravilha. E já, já, a gente pinta na casa da nossa querida ganhadora. Daniela, muito obrigado por fazer essa visita, por representar todos os funcionários, todo o staff lá da Daniela Portas e Janelas, e por dar essa opção para Três Lagoas, uma opção de qualidade em portas, janelas, enfim, tudo que a Daniela Portas e Janelas tem para oferecer. A gente que agradece, que a gente foi muito bem recebido na cidade e para, de última hora, presentear o ganhador, a gente vai estar dando uma porta. Para a gente trocar a porta da sala, ou uma porta de uma cozinha, uma peça da escolha dela que ela estiver precisando ali, que for compatível com o tamanho da obra, a gente vai lá e dá uma sugestão para ela. Que maravilha. Então, olha que beleza, hein? Como é que é o nome mesmo da ganhadora? Regina? Regiane. Regiane, Regiane. Olha, está ganhando uma porta da Daniela Portas e Janelas. Então, Regiane, parabéns. Obrigado a vocês. Kelly Martins, obrigado pelo espaço. E a gente volta a qualquer momento com mais promoções especiais. Lembrando, próximo sorteio, dia 30. É dia 30 do mês que vem. Se ainda não fez a sua inscrição, entra lá. jpnews.com.br barra promoções. E aí E aí Tchau, tchau